Pega o controle do paridão, aumenta no talo, aumenta no talo, o trator chegou Aham, 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 doutor pressão O trator da bregadeira, repertório novo Eu tô lançando especialmente pra safada Tô lançando especialmente pra safada Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina a bunda e toma tapa Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma toma Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma toma Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma toma Luiz Henrique divulga sozinho Esse sim é moral Tô lançando especialmente pra safada Tô lançando especialmente pra safada Aquela que empina a bunda e pede pra levar tapa Aquelas que empina a bunda e pede pra levar tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina a bunda e toma X Pipe na bunda e toma, pipe na bunda e toma, toma Sucesso novo pra bater no paredão, vai babai Alô paredão penha, paredão do mamute Paredão do tomate, paredão loqueta Vai O trator chegou Um pouquinho de putaria, porque eu sei que elas gostam Um pouquinho de putaria, porque eu sei que elas gostam Essa novinha na cama é uma coisa maravilhosa Essas novinhas na cama é uma coisa maravilhosa Mas quando eu pego ela de jeito, olha só como ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui Então vou botar, vai É só pintada, é só pintada, é só pintada a violenta É só pintada, é só pintada, é só pintada a violenta É só botada, é só botada, é só botada a violenta É só botada, é só botada, é só botada a violenta Um pouquinho de putaria porque eu sei que elas gostam Essa novinha na cama é uma coisa maravilhosa Mas quando eu pego ela de jeito, olha só como ela faz É assim que ela faz É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só socada, é só socada, é só socada violenta Mas quando eu pego ela de jeito, olha só como ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, como tá gostoso O nome disso aqui é Dona Pressão O trator da bregadeira, papai Alô meu patrão, DJ Uga Uga Alô Diogo, Promoção, chamo junto Aham, aham Dona Pressão Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Eu tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o trator apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, inovinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, inovinha, inovinha Ela acha você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dodô apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha E novinha, e novinha, e novinha Capital promoção, Germano Chaves 839-87969-564 Demilson Produções Alô meu patrão, DJ Douglas Dodô Pressa Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Alô meu parceiro, Devinho Novaes Tá estourado, tá estourado Doutor Pressa Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Vê se quer machucar Machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma moda Hoje eu vou me embriagar Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza E você não responde Eu se quer machucar Machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Meu parceiro Biel Racheco e Burger Tamo junto Alô Micael do Açaí Alô Micael Tamo junto Parada obrigatória Alô Felipe Gravações Alô Cego da Mítia Vai balançando, 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 balançando Toda pressão Repertório novo Aê mamãe Aquecimento pra elas Que gostam do roça-roça Aquecimento pra elas Que gostam do roça-roça Coloca a mãozinha no chão Empina o bumbum maloca Coloca a mãozinha no chão Empina o bumbum maloca Aquecimento pra elas Que gostam do roça-roça Aquecimento pra elas Que gostam do roça-roça Coloca a mãozinha no chão Empina o bumbum maloca Coloca a mãozinha no chão Empina o bumbum maloca O movimento é bem facinho Coloca a novinha de coxa Pega na cintura dela E vai na onda do roça Vai Vete-se roça Roça Roça, roça, roça Roça da novinha Ela vem por cima Ela vem de coxa Roça Roça, 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 roça Roça da novinha Ela vem, vai novinha, vai novinha, vai Eu disse roça, roça Roça, roça, roça Roça na novinha Ela vem por cima Ela vem de coxa Roça, 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 roça Eu disse roça da novinha Eu disse roça da novinha Ela vem por cima Ela vem, vai Tá gostosinho Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vai, vai, vai De music, produções Capital, promoções Gato, água, guaraci Aquecimento pra elas Que gostam do roça, roça Aquecimento pra elas Que gostam do roça, roça Coloca a mãozinha no chão E pina o bumbum pro maloca Coloca a mãozinha no chão E pina o bumbum pro maloca Aquecimento pra elas Que gostam do roça, roça Coloca a mãozinha no chão E pina o bumbum pro maloca Coloca a mãozinha no chão E pina o bumbum pro maloca Se prepara e não vem Se prepara e vai, vai Eu disse roça, roça Roça, roça, roça Roça da novinha Ela vem por cima Ela vem de coxa Roça, roça Roça, roça, roça Eu disse roça, roça Roça, roça, roça Roça da novinha Ela vem por cima Ela vem de coxa Roça, roça Roça, roça, roça Roça da novinha Ela vem por cima Ela vem de coxa Alô meu parceiro Marquinhos MG Auto A, papai 839-87-96-95-64 Capital Promoções Superfácil Vira noite, vira dia E quando a gente cria A concorrência copia Vai segurado, mamã Não tô pressa O tapo da pregadeira Pra que que eu quero malhar? Eu sou magrelo, ouçado Eu tenho uns colos secretos Que é maior que outros bombados Pra que quero malhar? Eu sou magrelo, ouçado Eu tenho uns colos secretos Que é maior que eu dos bombados Dos bombados Se prepara e vai Eu te pego no colo De quarto de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Faz isso vai pras namorada que apanha dos namorado Ele te bati de mal, eu só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo E joga pra cima, vai! Vai, mãe! Balançado, vai, mãe! Balançado, vem, vem! Luiz Henrique, divulgações! Esse sim é moral! Parceiro Marquinhos, eu tô a captar promoções Demínios que produções Pra que que eu quero mais dar? Eu sou magrelo, ousado Eu tenho os colos secretos Que é maior que o dos pompado Pra que que eu quero mais dar? Eu sou magrelo, ousado Eu tenho os colos secretos Que é maior que o dos pompado Dos pompado Se prepara, vai! Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado, só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado, só bato colocado Eu te pego no colo de quatro de lado, só bato colocado Empurra, empurra, empurra Vai, vai, vai Alô, JG Supermarcas Meu parceiro Jonathan, tamo junto Alô, Cristiano Arte Reveste Explodiu, explodiu E o bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O tato tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta é dobrabeza Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta é dobrabeza Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Alô cientista, sonha, acessórios Alô equipe nervosa, alô paroró Alô, Cléber, alô, Cristiano, Arte, reveste Alô, é o... Exclusivo Luiz Henrique, divulgações E o bonde tá aí Hoje vai arrebentar com ela O trator tá aí Hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca 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 Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta é dobra beza Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca 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 Flexiona a tcheca Alô, meu parceiro Ricardo Rebaixalto Tamo junto Alô, Bruno Odonto, papai Meu parceiro Tiaguinho Pires, história Tamo junto Vai, parceiro Bruno Pizzaria Nostra Essa daqui É pra testar o seu paredão Aumenta, aumenta Aumenta o som do paredão Vai, vai Olha a dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Trator da bregadeira Bota o som e você dança E rebolando Quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Tocando no paredão Rebolando Quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Tocando no paredão Dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Trator da bregadeira Tocando o som e você dança Alô, paredão, louqueta Paredão de tsunami Alô, paredão, peia Paredão do tomate Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Rebolando Quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Tocando no paredão Rebolando Vou quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Sucesso no paredão Dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Eu trator da bregadeira Tocando o som e você dança Dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Tratou da brincadeira Pode sorrir você dançar Alô Carreta do Mamute, tamo junto papai Alô Predador, saldo, alocel, paredão, zemoto NG, saldo, cientista, ações, acessórios Essa daqui foi pra aquele cara Que no final da festa Pegou a mina que mamou o pão de todo Aê, aê E nóis bota ela pra mamar Nóis é rindo uma catuca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Dizendo que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou Mamou, mamou Aê, aê boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Aê, aê boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Alô, paredão, estrada do Yami Tamo junto Exclusivo Luiz Henrique, divulgações E aê, vacilando E nóis bota ela pra mamar Nóis é rindo uma catuca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Dizendo que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tô beijando pro que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tô beijando pro que ela mamou Mamou, mamou E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro É pra bater no paredão Repertório novo Aê, papai Doutor Presta Alô, supermercado Para todas as novinhas Subinita Seno Subinita Seno Repertório novo Todo pé só, mamai Repita promoção De mano chaves Demisco e produções Bota a mão no joelho Empina o bumbum Joga a mãozinha pra frente Vai decolando, vai Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum O bumbum Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum O bumbum Olha tudo que sobe e desce Tudo que vai Volta já que tu decolou novinha Agora posa Posa o bumbum na tropa Bumbum Vai, bumbum Vai, bumbum, vai, vai E decolando, decolando com o bumbum na tropa Bumbum Aham Alô meu parceiro Luiz e Rodinho Toma Jumbo Esse sim é moral D.J. da Ponte Preta Alô J. Wenderson É nó papai Aham, aham E vai que vai As novinhas vem assim ó Bota a mão no joelho, vai Empina o bumbum Joga a mãozinha pra frente Vai fazer do mesmo jeito Jogando, vai Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Bumbum Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Bumbum Olha tudo que sobe e desce Tudo que vai Volta já que tu decolou novinha Agora posa Posa o bumbum na tropa Bumbum Vai, bumbum Eu disse posa o bumbum na tropa Bumbum Posa, pausa, pausa O bumbum na tropa Tropa, tropa Aham, aham Eu disse posa o bumbum na tropa O bumbum Oito, três, nove, oito, sete, nove, meia Nove, cinco, meia, quatro Capital promoção Demisque Produções Fui Naquele pique Tiriririri Mais uma nova Pra tocar no seu paredão Eu tô pressão Vai, mamãe E vai, mamãe Ela gosta muito de dança E desce, sobe e não se cansa No grave que o Didi toca No toque o Tato canta Vai com a potranca e balança Nove e a dança Da onda do lança Vai com a potranca e balança Nove e a dança Da onda do lança Vai com a potranca e balança Dovinho Na dança, tá louca de lança Joga a andar pro tranca Balança, lança, com tudo Na dança, tá louca de lança Joga a andar pro tranca Vai com a Pro tranca Alô, parendão De tsunami Alô, Bruno Luiz Henrique, divulgações Essa é a moral Ela gosta muito De dança E desce, sobe e não se cansa No gravico de Toca no toque e o trato canta Vai com a Pro tranca e balança Nova e a dança Na onda do lança Vai com a Pro tranca e balança Nova e a dança Na onda do lança Vai com a Pro tranca e balança Nova e a dança Na onda do lança Vai com a Pro tranca e balança Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, joga na potranca Vai com a potranca Vai mamãe, doutor pré-só Meu parceiro Jefinho, cê deixamos junto Alô Israel, divulgações Sucesso, meu parceiro Japa Forró Ideal, tamo junto Doutor Pré-só Deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare o stand de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado, a novinha metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexa rabança Dança! Bota pra tocar, mexa rabança! Dança! Bota pra tocar, mexa rabança! Dança! Bota pra tocar, mexa raban... Se prepare, vai novinha, vai! Vai! Eu disse, joga rabança no chão! Joga rabança no chão! Joga rabança no chão! Joga rabança no chão! Chão, chão, chão! Joga rabança no 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 chão! The music pra noções, capital pra moças Deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare em um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado, a nobia metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa, rabança Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Joga a rapa só no chão Joga a rapa só no chão Joga a rapa só no chão Eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vai, vai, vai Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Daí fui no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo A novinha tarada também é malvada Ela faz o taca-taca com seu bobo granada As novinhas sem prepara e vai assim vai Taca,taca,taca,taca,taca,taca,taca de malvada Taca,taca,taca,taca com seu bobo granada Eu não to entendendo nada Não to entendendo nada A novinha tarada tá tacando de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca com o seu bombo granada Taca, 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 taca com o seu bombo granada Aquele pique, baixigurado, eu tô pressão Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Eu deixo a novia tarada, na meia malvada Ela faz o taca, taca com o seu bombo granada A novinha tarada, também é malvada Ela faz o taca, taca com o seu bombo granada Se prepara, vai! Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca com o seu bombo granada Taca, 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 taca com o seu bombo granada Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada A novinha tarada tá tacando de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca com o seu vovô granado Taca, 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 taca com o seu vovô É sucesso, é moral, é som do paridão Ai, como tá gostoso Sucesso, dão ventura e os meninos E ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Ação do cavaco, ela senta com vontade Ação do cavaco, ela senta com vontade Eu senta, eu senta, eu senta com vontade Eu senta, eu senta, eu senta com vontade Eu senta, eu senta, senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Tá fazendo do jeito, do jeito que o papai gosta Tá fazendo do jeito, do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de gosta Ela vai de frente, ela vai, vai, vai Eu disse senta, dois senta, eu senta com vontade Eu senta, dois senta, vai sentado com vontade Eu senta, dois senta, eu senta com vontade Eu senta, joga pra cima, vai, vai, vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Meu parceiro Galeguinho das encomendas Alô Maté está em margem Alô FCD já é Divulgações Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Ação do cavaco, ela senta com vontade Ação do cavaco, ela senta Eu disse senta, eu senta, vai sentado com vontade Eu senta, eu senta, eu senta com vontade Senta, senta, senta Eu senta, eu senta, vai Eu tá fazendo do jeito, do jeito que o papai gosta Tá fazendo do jeito, do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de costa Ela vai de frente, vai, Luiz Henrique Divulgações Eu disse senta, senta, vai sentando Vai sentando, 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 sentando Eu senta, eu senta, eu senta com vontade Eu senta, eu senta, eu senta com vontade Vai Vai mamãe, vai mamãe Alô central da mídia, alô cego da mídia DJ Uga Uga Pula sai do chão, pula sai do chão Vem nesse balanço junto com o Dodô Pressão Ih, fudeu, o Dodô apareceu Ih, fudeu, o Tratô apareceu Vai, 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 vai É o Dodô que vai lançar É o Dodô que vai lançar É o Dodô que vai lançar É o Tratô que vai lançar Então vai, vai Então prepara aí novinha Vem fazendo aquecimento do balanço Reveste o corpo nessa onda do momento A pegada é segura pra tocar no paredão Vem fazendo essa dancinha junto com o Dodô Pressão Todo mundo, todo mundo Abra os bracinhos e balança a bunda, vai Olha, balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra frente e pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Exaosivo Luiz Henrique, divulgações Pegue o controle do paredão e aumenta essa porra aí O Dodô Pressão É o Dodô que vai lançar É o Dodô que vai lançar Vai, vai, vai É o Dodô que vai lançar Vai, vai, vai É o som dos paredão Vai, 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 vai Então prepara aí novinha Vem fazendo aquecimento do balanço Reveste o corpo nessa onda do momento A pegada é segura pra tocar no paredão Vem fazendo essa dancinha junto com o Dodô Pressão Vai fazer do mesmo jeito Abra os bracinhos e balança o pulmão, vai Olha, balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pra frente e pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pra frente e pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pra frente e pra trás Balança, balança, vai A longa e mais, pra frente, pra trás, pra frente e pra trás O nome disso aqui é toda pressão O trator da bregadeira chegou Segura que é madeira Vai, vai Capital promoção The Music Produções Ai como tá gostoso Aham, aham O nome disso aqui é toda pressão O trator chegou O trator da bregadeira Segura que é madeira E o Dodô tá no comando E tu obedece O Dodô tá no comando E tu obedece Senta, senta, sarra, sarra, menina Tu vem na vara, não para, não para Não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, menina Tu vem na vara, não para, não para Não para, não para O Dodô é mestre O paredão é mestre O DJ é mestre Se ele pedindo, tanto desce O Dodô é mestre O paredão é mestre O DJ é mestre Se ele pedindo, tanto desce Senta, senta, sarra, sarra, menina Tu vem na vara, não para, não para Não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, menina Tu vem na vara, não para, não para Não para, não para, vai Tá gostosinho, vai Toma Parceria de Juga Uzi, que divulgações, pega só Esse sim é moral, alô Jui da Planeta E o Dodô tá no comando e tu obedece O Dodô tá no comando e tu obedece Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não, não para, não, vai, vai O Dodô é mestre, o Paredão é mestre, o DJ é mestre Se ele pedir, tu dando, desce, o Dodô é mestre O Paredão é mestre, pega o controle, aumenta o paredão Vai, 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 vai Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para, não para, não para Lá na cama ou ela bate na palma da mão Hoje ta tudo favorável, no bolso já ta suave Na mesa já ta meu coco, lá fora já ta minha nava Essa menina ta chamando atenção E quando ela passa geral fica gambadão Que putaria da porro! Ana Preferiu , ela drag Deixa o circo pegar fogo, cê ta no colo indo Vai , vai , vai , vai Sai em cima, sa em baixo, cê ta no colo indo Vá , sa em cima , sa em baixo, cê ta no palco Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo Hoje tá tudo favorável, no bolso já tá suave Na mesa já tá meio combo, lá fora já tá minha nave Essá menina tá chamando atenção Quando ela passa, geral fica gamadão Que putaria da porra, anda pente ou tá dry Deixa o cifo pegar fogo, cê tá no colinho do pai E vai, que vai, que vai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, as novinhas se prepara e vai Senta aqui, senta aqui, senta porra, senta, senta, vai carai Senta, senta nessa porra, vai, vai Senta, senta, senta porra, senta, senta, vai carai Senta, senta, senta porra, senta, senta, vai carai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Parceiro Netinho do Cartório, tamo junto, hein Parceiro Rodrigo, garotão É nóis, é nóis Alô, Jui da Planeta Aham, aham Vai, toma Passa por cima, trator Mas o sucesso aí do Paredão É pra brocar Toma, vai, vai, vai E essa baguela, mina, cachorra, piranha, sabeca Então, então, então Pode trazer ela, que o dodô Dá um trato, põe um pelo e bota nela Então cancela A moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar mina perversa que soa E adestrado de cadela Que soa E adestrado de cadela Nóis pega, bota na checa Depois solta na baguela Nóis pega, bota na checa Depois solta na baguela Nóis pega, bota na checa Depois solta na baguela Nóis pega, bota na checa Depois solta na baguela Ela não pega, bota na tcheca, depois solta na manguela Marendão do tomate, vamo Jotê Caminhão pedreira, que divulgações? Esse sim moral E sabe aquela mina, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então pode trazer ela Que o trator dá um trato, põe o meu pelo e bota nela Então cancela, a moça de família acerta que minha mãe tá na favela Só pega a mina, prevença, que o soa E a destra do de cadela, que o soa E a destra do de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta Vai! Nós pega, bota na tcheca, depois solta na manguela Todo mundo movimento Vai! Nós pega, bota na tcheca, depois solta na manguela Que o soa E a destra do de cadela, que o soa E a destra do de cadela Nós pega, bota na tcheca Vai! Nós pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela É parceiro Arimatéia, está a imagem, tamo junto é Betinho Cedês, Capitão Promoções, Germano Chaves Deviso Produções E nós pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Nós pega, bota na tcheca, depois vai Vai, nós pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Pizza Norte, meu parceiro Bruno DJ Uga Uga Mega Sol Aham, aham Chegou Repertório novo Vai segurando Toma, toma Capital Promoções, Germano Chaves E fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá com poção de meu combo, já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Veio pra favela, tá sentado no grau Vem com o trator que eu vou bastar, como é que vai? Senta no colo do filho Senta, não senta, não senta, vai O colinho do pai Ao vivo na social do trator, daquele jeito, daquele pico Fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá o poçante, meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Veio pra favela pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou passar nesse ombro Esse sim é moral Senta no colo do filho Senta no colo do pai Senta no colo do filho Senta no colo do pai Senta no colo do filho Isso novinha, vai, vai, vai Vai, senta, não senta, não senta, vai No colo do pai Sarrar, não sarra, vai No colo do pai Senta no, senta As novinha de frente, o paredão, empina, budi, vai Vai, 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 vai Senta no colo do filho Senta no colo do filho Senta no colo do pai Senta no colo do filho Senta no colo do pai Senta no colo do filho Senta no colo do pai Meu parceiro Felipe Gravações DJ Uga Uga, mega som Vai, DJ Tordinho, palma Repertório novo, é pra tocar no seu paredão Vai, 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 motor pressa O trampador da brincadeira Especialmente pra elas que adoram a safadeza Desce, desce com a mãozinha na cabeça Essa daqui vai pra elas que adoram o movimento Essa daqui vai pra elas que adoram o movimento Sua bunda sofre, sua bunda tá descendo 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 JL Multimarcas A M Multimarcas, tamo junto Especialmente pra elas que adoram o movimento Sua bunda sofre, sua bunda tá descendo Especialmente pra elas que adoram o movimento Sua bunda sofre, sua bunda sofre, sua bunda sofre, sua bunda sofre Doutor Pressão Falando de amor Capitão de amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes Marretinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes barretinha era a menina que eu queria Mas tá perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar que esse meu jeito, cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor, de amor Oh 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 Yeah, 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 oh, oh Eu confesso É parceiro Vitor K, tamo junto N.P. Auto Center M.G. Auto A Ó Marquinhos, tamo junto, é Alô Forte Motos É parceiro Nilce Eu confesso É pula, sai do chão É pula, sai do chão Vem nesse balanço Junta o condom da opressão Eu disse você só tem cara Mas sei que você não é boba Você só tem cara Mas sei que você não é boba Um baile fortalece Pra baracuza louca Um baile fortalece Pra baracuza louca Você só tem cara Mas sei que você não é boba Você só tem cara Mas sei que você não é boba Um baile fortalece A Baragosa longa, o baile fortalece Ô moça! Colocar, colocar com força Capitão promoção, Germano Chaves E você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile fortalece, pra Baragosa louca E você só tem cara Isso daqui ao vivo, tô na pressão pra tocar no paredão Olha no baile fortalece, pra Baragosa louca No baile fortalece Ô moça! Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar com força Vai! Ô moça! Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar com força MG atuar! Olha, metendo, metendo Entonces se prepara, empina o bonita que eu mostro Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe Isso leva achar Tu gostas da sacanagem! Esse sim é moral